E, fios, hoje a avó veio benzer vossos anseias. Anseia, aceita o bendimento? Eu benzo a todos em nome de Deus. Peço em nome de Maria, que tire de ti todas as dores, que desate todos os nós e que sejam rompidos todos os elos negativos. Peço aos seres gelosos que bendigam teu caminho, que se quebrem todos os espinhos, que seja florido teu caminhar. Peço aos anjos guardiões que com suas asas abertas espalhem o pó da felicidade por todo o seu coração e que seu ser, centelha divina, possa sempre colher todas as bênçãos. Bênçãos douradas que em tua alma couber. Peço à mãe amada que com seu manto te cubra e te proteja para seguir sempre em frente, sem pesos a carregar. Peço a Deus que saúde não defalte, que sua mesa seja farta, que prosperidade seja sempre lugar comum em sua casa. Que Pai Oxalá cubra com seu manto divino e proteja de todo o mal. Assim seja, assim é.